A partir de agora, veterinários de todo o país poderão contribuir com pesquisas para melhorar a qualidade do pescado no país. Um documento assinado hoje pelo Ministério da Pesca vai permitir que os médicos veterinários contribuam com a Rede Nacional de Laboratórios. Peixe, camarão, frutos do mar. Os brasileiros consomem cada vez mais alimentos vindos dos rios e mares. Cada habitante no Brasil consome, em média, 12 quilos por ano de pescado, justamente o número recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. E de olho na qualidade desse alimento, foi criada em 2012 a Rede Nacional de Laboratórios. Hoje, em Brasília, o Ministério da Pesca anunciou que vai permitir que médicos veterinários de todo o país possam contribuir com essa rede, que já possui conhecimento para o diagnóstico de mais de 40 tipos de doenças dos animais aquáticos. O Brasil está crescendo com a sua produção aquícola. À medida que nós aumentarmos a produção, poderemos ter riscos de doenças, de endemias não previstas e até nem conhecidas. E já teremos, então, toda uma rede acadêmica das melhores universidades brasileiras, com laboratórios, com equipamentos, para diagnosticarmos a tempo e podermos controlar as enemias e, se Deus quiser, também erradicá-las. O Brasil possui hoje uma das maiores biodiversidades em pescado do mundo. Os médicos veterinários que contribuírem com a Rede Nacional de Laboratórios também poderão fazer coletas e enviarem o material biológico. Segundo o ministro Marcelo Crivella, as pesquisas devem contribuir para tornar o Brasil um grande exportador de pescado. O Brasil quer ser um exportador de pescado. Hoje é um grande importador, mas quer ser exportador, tem grandes espécies, excelentes espécies e pode exportar. Para exportar, nós precisamos ter garantia de sanidade, de qualidade do pescado. Para isso, esses laboratórios que estão montados com equipamentos do primeiro mundo. O pesquisador que participar da Rede Nacional poderá se capacitar por meio de cursos e palestras. Para mais informações, basta acessar o site do Ministério da Pesca e Aquicultura.